Fala, galera! Seguinte, tô aqui comendo uma pipoca e você já sabe, meu nome é Ricardo do Brasil e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado, o canal de quem trabalha não é você, é o seu dinheiro. Bem, galerinha, tô aqui comendo uma pipoca pra falar de quê? De quê? De quê? De quê? De quê? Filmes de Bolsa de Valores, mais três filmes aí que vocês não podem deixar de ver e faz muito sentido e é bacana você ver como é que é o mundo real. Bem, não esquece, ó, já ativa o sininho, se inscreve no canal, dá o seu like e deixe seus comentários. Se tem algum filme bacana pra indicar, já deixa aqui nos comentários e não esquece de compartilhar esse vídeo também. Quais os filmes que eu acabei de ver? E o documentário muito legal da Vepro, e o mais legal, quer acessar esse documentário? De graça, aqui no link da descrição do vídeo, vai aqui na descrição do vídeo que esse documentário tá liberado pela Vepro. E qual que é o nome desse documentário? The Power of the Credit Rating Agents. O que que é uma Credit Rating Agents? Deixa eu ser isso mesmo. São as tão famosas Booth, Spint e a Sunder and Pools. Já ouviu falar de Sunder and Pools? São agências de rating, tá? Agências de classificação. O que elas fazem? Elas ficam avaliando o risco. O risco de quê? De uma renda fixa, de um banco quebrar, no caso, de um país. Elas têm risco país. Você tem o risco Brasil, você tem o risco dos Estados Unidos quebrar, você tem risco do Estado. Você pode ter o risco da Califórnia, você pode ter o risco do Estado do Rio de Janeiro, da Grécia, de Portugal. E aí você já viu aquele negócio ali, quando você vai aplicar na tua renda fixa? Quando você vai aplicar na tua renda fixa, olha a Selic aqui, ó. Quando você vai aplicar lá na renda fixa e tudo mais, você vê lá A, 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 A mais, B menos, B, B menos. Quem classifica aquilo ali são as agências de risco. A Moods, Sunder and Pools, a FIT e outras, tem outras. E é muito legal você ver como é que isso funciona. Porque tem uma galera que trabalhou, e aí vê que o negócio não é tão assim. Você vê que o negócio tem todo um interesse. Pra você ter noção, no próprio documentário, é um documentário, enfim, vida real. E lá fala mesmo que o próprio Estados Unidos não paga para ser classificado. Mas por que classifica os Estados Unidos? Porque é interessante para as vezes de rating classificar os Estados Unidos. Quem não quer a classificação dos Estados Unidos? Risco Brasil, será que é pago, não é pago? Enfim, e aí você começa a ver um conflito de interesses, tá? Porque você começa a ver, tipo, as empresas pagam para ser classificadas, e quando ela perde rating, o rating cai, aí outros países, alguns fundos de pensão, outros fundos de investimento, não podem aplicar nesse país. Ele mostra o que acontece um pouco ali nos bastidores. É bem legal também esse documentário, que mostra ali um dos prefeitos, se eu não me engano, de uma cidade portuguesa. Nós vivemos uma guerra, é uma nova guerra, não é feita com exércitos, mas é feita com outros instrumentos. Estas são empresas muito poderosas. Muito poderosas. Oh, eu tive que eles dizer, E é até engraçado, parece que Portugal estava indo mal, e a cidade é melhor, só que, por regra ali, a cidade de um país, o estado de um país, ter o rating maior do que o do próprio país. E esse prefeito, governador, não sei o que era, ele começa a discutir isso, do tipo, pô, a Grécia estava ruim, estava, mas como é que você consegue cair 4 posições em rating num período tão pequeno? Então tinha alguma coisa nessa avaliação aí errada. E aí eles começam a contestar isso, começam a contestar que, tipo, as avaliações que estão sendo feitas na Europa, pelo menos, parecem ser bem errôneas, e parece que isso se prova no final. Ou seja, até onde você tem interesse, até onde você tem países interessados que seriam classificados mal, que seriam classificados bem, para perder investimento ou ganhar investimento, e aí vem discussão a crise da Grécia, que foi basicamente uma crise de... É óbvio, a Grécia não estava lá nos melhores fundamentos possíveis, mas aí também tem essa discussão. Quais são os critérios que avaliam para você tirar o hate de um banco, ou de um país, ou de um estado? É uma coisa assim, você começa a ver que o buraco é um pouco mais embaixo. Bem, acho que vale muito a pena dar uma olhada nisso, para você, enfim, ter uns insights aí, você vê que nem tudo que você vê ali naquelas letrinhas é verdade. E aí ele fala, quantas classificações você tem hoje? 20, 30? Como é que um país pode sofrer tanto com uma classificação? Ou pode ganhar tanto com uma classificação dessa? Tipo, quando o Brasil ganhou grau de investimento, o Bolsa bateu ali nas máximas. Você lembra? 73 mil pontos há muito tempo atrás, qual que é aquele dólar? Ó aqui, ó, índice Bovespa. Quem está acompanhando está sabendo, né? Que 73 mil pontos naquela época era maior do que 100 mil pontos hoje, porque o dólar estava mais barato e tudo mais. Mas enfim, foi quando o Brasil ganhou grau de investimento. Quem dá grau de investimento? É as agências de rating. Bem, acho que vale a pena ver esse documentário, é muito bacana. Pô, tem uma horinha, uma horinha e pouco. Você vê assim, ó, rapidinho, comendo uma pipoquinha. Outro que eu falo aqui, tá onde, tá onde, tá onde? Tá no Netflix, Banking on Bitcoin, que é Banco on Bitcoin, uma tradução que traduziram para português. É bacana, eu consultei ele para fazer um episódio de quê? De criptomoedas. É bem interessante a ideia de como nasceu e como é que funciona o Bitcoin. Acho que é uma aula ali, para você ter uma ideia de como é que era a ideia de Bitcoin, quem é o Satoshi, é quem não é o Satoshi, enfim, de onde é que surgiu, qual que é a ideia dessa moeda independente. Mostra ali a pizza que foi comprada com o Bitcoin, que hoje em dia valeria milhões de dólares, como isso é vendido nos Estados Unidos e como é que não era, e mostra uma coisa muito legal que mostra isso, é tentar como vai ser a regulação, se vai ter a regulamentação de Bitcoin, se eles querem ser regulamentados, se eles não querem ser regulamentados, se o governo vai regulamentar, se não vai, e mostra alguns casos interessantes. Tosse, véia! Como, por exemplo, um cara que era dono de McChange, o McChange seria como se fosse uma corretora, e parece que usava um Bitcoin para comprar coisas no Deep Web. Pra quem não sabe Deep Web, Deep Web é o mundo obscuro da internet, você compra drogas, mulheres, homens, sei lá, tu compra tudo naquele negócio. São coisas ilegais. E aí o pessoal usava Bitcoin para pedir drogas, sei lá o que pediam ali, não sei o que lá e tal, e aí o cara, hoje acho que tá com uma tornozeleira, uma história meio mal contada ali, não chegaram a uma conclusão, mas aí julga o cara que o cara era dono de McChange, e o dinheiro era usado para isso, mas não era o dinheiro dele. Aí eu acho muito legal a analogia, e o cara prefere não ir para o julgamento, ele prefere ficar na vida ali com uma tornozeleira, pelo que eu entendi, com medo de ser julgado e aí sim ficar preso, levar uma prisão perpétua ou alguma coisa do tipo. Ou seja, tava o que, o cara é dono da McChange, aí porque usam os bitcoins e tudo mais para usar na Deep Web, começa a associar o cara como se fosse um criminoso, mas a argumentação que ele fala, pô, mas então quando você pega ali o HSBC, o Bradesco, você vai no caixa eletrônico e tira o dinheiro, e você usa para comprar droga. Não é o dono do Bradesco, não é o dono do HSBC, o dono do Banco do Brasil, que é culpado por isso? Você pega o dinheiro, culpado, quem compra droga ou quem compra uma arma, quem assassina com arma e tudo mais, não tem muito a ver. Aí é uma discussão interessante que chega nesse... Assim, passa um pouco desapercebido, mas foi uma coisa que me chamou bastante atenção nesse banco bitcoin que tá no Netflix. Outra coisa legal também ali, é você ver a galera que ficou rica com bitcoin, ele mostra também que bitcoin é uma moeda finita, e aí você começa a entender como é que funciona minerar bitcoin, que hoje em dia já não faz muito sentido, que você tem que gastar energia, computador, processamento, para minerar as bitcoins, melhorar o hash dela e tudo mais. Hoje isso é uma coisa mais sabida, mais tranquila, até porque você já viu os episódios de bitcoin aqui no canal. Mas, na época que esse documentário saiu, não era uma coisa tão assim. Não lembro o ano desse documentário, acho que é 2017, se eu não me engano, talvez 2018. Mas, é um documentário que vale a pena ver, e tá aí no Netflix. Acho que pra quem tá interessado em entrar no mundo das criptos, faz todo sentido. E vamos para o nosso terceiro e último filme da noite, que é The Wall Street Code, também da nossa Vpro. E onde é que você vê esse filme? De graça, aqui ó. Vem na descrição, que tá de graça aí. Já acessa esse documentário. É muito bacana. Vem falar também de trades, de HFT, robôs e tudo mais, e mostram vários casos. É muito legal assim, fala de latência, fala o que é importante, o que é que não é importante. Um dos casos que aparece nesse filme, é um cara icônico. Quem é, quem é esse cara? Que é o Thomas Peterfield. Peterfly, Peterfly. Enfim, ele nada mais é do que o criador de quê? Da IB. Sabe o que é IB? Interactive Brokers. Sabe onde eu abri minha conta nos Estados Unidos? É uma corretora que na época do documentário já estava avaliada em mais de 6 bilhões de dólares. E legal desse documentário, é justamente isso. Que você mostra a evolução das coisas. Tipo, esse cara fez o primeiro ticker do mundo. Ele queria acompanhar a bolsa que estava lá em New Jersey, sei lá o Datacent, nem sei se tinha Datacent é naquela época. E ele já tinha criado um ticker em casa para ver as opções. E aí tinha uma telinha e tal, já era touch. E aí ele criou um sistema que conseguia passar a ordem para a bolsa de Nova York. Aí a bolsa não aceitava porque tinha que ter um teclado. Ele fez um robôzinho que apertava o teclado. Assim, olha a loucura. Olha só, é muito legal como a gente tem a evolução das coisas. Adora usar antenas e tudo mais, porque a antena, o ar é mais rápido que a fibra ótica. O problema é quando vem uma nuvem ali no meio. Aí ele começa a falar de latência, o quanto milissegundo pode ser fundamental para quem está trabalhando com HFT. Inclusive, fala também do problema da Goldman Sachs. Foi famoso que a Goldman Sachs perdeu 100 milhões de dólares em 17 minutos. Por quê? Erro de algoritmo. Alguém fez um algoritmo errado, programou errado o negócio. O negócio foi assim, olha, 17 minutos. Teve gente aqui que já perdeu 20 mil em... Eita, eu perdi 20 mil em um minuto e meio. Que merda, hein? Teve gente que perdeu 20 mil em um minuto e meio. Temac mais caro do mundo. E ele começa a ver essa evolução para os algoritmos. Mostra também que, tipo, os problemas tiveram na abertura de Facebook. Sabia que na abertura de capital de Facebook teve problema? O leilão foi adiado por meia hora. Teve problema de sistemas e tudo mais. Para quem quer se inteirar mais na parte tecnológica de bolsa, eu acho que assim, qualquer pessoa que esteja começando... Ah, tá começando em bolsa, não precisa saber isso. Precisa sim. Porque hoje em dia tu já vai entrar numa bolsa totalmente automatizada. Não é mais aquela bolsa de 10 anos atrás. Afinal de contas, quer saber como era a bolsa de 10 anos atrás? Já assiste esse episódio aqui, né? Bem, é isso. Acho que é muito legal ver esse documentário. Faz muito sentido. Já tinha visto ele. Revi esses dias só para poder falar o que falava nele aqui. Quer assistir o documentário? Está aqui embaixo todos os filmes e todos os documentários que eu falei aqui nesse episódio. E agora eu vou continuar comendo aqui minha pipoquinha com a minha pantufinha. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar essas notificações. E agora você já sabe. pregão. Não. Hoje não é pregão. Hoje é a sessão encerrada. Está aparecendo o seu celular. O celular está ligado. Aparece o que? Joga o controle para lá também. Esse controle para lá. O controle pode deixar. Pode deixar, né? É, tá. Ou seja, não deixa o celular no seu colo. Mas ele com a tela ligada ele fica chamando a atenção. Pode. Pode.